Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre seleção, copia e cola de takes de forma rápida, fácil com atalhos, tá? Eu acho que eu já tenho material disso aí no YouTube, tenho certamente no meu Instagram, eu hoje mesmo postei um vídeo no meu Instagram sobre atalhos de seleção, alguns atalhos de seleção, né? E eu tenho também aquela tabela de PDF que eu já falei pra vocês, que tá à disposição de vocês, se vocês estiverem lá no grupo do WhatsApp, tá? Pra ter acesso a esse grupo do WhatsApp, é só procurar o meu arroba, que tá aqui à esquerda, né? Do vídeo, ou se não tá na descrição desse vídeo, tá? Aí vai lá na minha bio, lá você tem o link do grupo do WhatsApp, só clicar lá você vai ser direcionado. E aí você tem acesso a essa tabela de PDFs, só falar assim, ó, entrei, pô, queria a tabela lá dos atalhos do Pro Tools. Os atalhos mais utilizados, tá? Pra Mac e pra PC, todos devidamente testados. Então vamos lá, vamos começar. Eu tenho um pagodinho aqui, ele já tá em 2x4, tá no andamento certo. É um violão que meu amigo, deixa eu fugir, ela gravou. Meu amigo churrasqueiro. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui esse primeiro take aqui, ó. Fazer o seguinte. Vamos ouvir ali a partir do compasso 4. Eu preciso colocar meu cursor no compasso 4. Como que eu faço isso? Aperto o igual. Tá vendo que acendeu ali em cima, né? O igual lá do teclado numérico, tá? Aquilo lá de cima. Eu vou colocar, apertar o 4 e o Enter. Tô com o cursor lá. Dou a barra de espaço. Ó, eu quero copiar... Eu não sei se vai ficar boa a edição aqui, que eu vou no chute, tá? Eu quero copiar a entrada da execução, tá? Eu acho que é o compasso 5. Vamos ver. É, no compasso 5 até... Eu vou copiar o compasso 5 e o compasso 6. Eu vou colar lá no compasso 13, tá? Então, assim, eu preciso fazer primeiramente a seleção do compasso 5 e o compasso 6 inteiros. Ok? Como que eu vou fazer isso? Teclado numérico. Aquele teclado da direita. Aperto a barra de divisão. Acendeu ali em cima, tá vendo? 5. Já tá lá. 5. Ok. Vou apertar a barra de novo. Desceu. Agora, eu vou apertar o compasso 7. O número 7. E dou o Enter. Ele fez a seleção. Ok? Aperto a letra C. Copiei. Tá? Agora, eu preciso ir lá no compasso 13. Vou lá no teclado numérico. Aperto o igual. Tá vendo? Acendeu lá. Escrevo 13. Dou o Enter. Pronto. Tô lá. Aperto a letra V. Vamos ver como que ficou essa execução. Uma porcaria. Mas eu coloquei onde eu queria lá, né? Tem outras formas de fazer isso, tá, gente? Tem outras formas. Quer ver, ó? Eu vou dar um Z aqui, ó. Vai voltar. Você vê que eu deciso a ação ali, né? Vou fazer novamente a seleção lá, do 5 ao 7, tá? Aperto a barra e escrevo 5. Aperto a barra de novo. Escrevo 7. Dou o Enter. Pronto. Aperto. Posso aqui cortar esse trecho. Aperto a letra B. Cortei o trecho, tá vendo? Vou apertar o Enter. Você pode ver que ele virou um take separado, tá? Só que agora eu quero colar esse take aqui, ó. Eu vou passar, na verdade, vou passar esse take pro compasso 13, tá? Então, como que eu posso fazer, ó? Aperto lá o igual, tá? Do teclado numérico. Escrevo 13. Meu cursor tá lá, não tá? Tá piscando. Eu vou deixar meu cursor lá. Agora, no Mac, eu aperto o Control do teclado. Se fosse no Windows, seria o Start, né? Seguro o Control. Aqui, como eu tô no Mac, eu seguro o Control. Dou um clique aqui no meu take, ó. Ele passou pra lá, tá vendo? Ele passou pra lá. Então, eu vou mostrar alguns atalhos de movimentação de take. Vamos supor, eu vou pegar esse cara aqui mesmo. Eu vou jogar lá pro final da sessão, tá? Como que eu vou fazer isso, ó? É um atalho interessante que eu queria ensinar pra vocês. Acho que muitos de vocês já sabem. A gente tem um atalho no ProTools, uma utilidade, que chama Tab to Transient. Isso é bastante útil. Ele vai andando de Transient Forte em Transient Forte, tá? Ó, apertei o Tab. Ele foi pro Transient Forte. Vou apertar mais uma vez. Ó, ele vai andando de Transient Forte em Transient Forte. Repara aí, ó. Tá vendo? É uma função do ProTools. Com o Tab, eu vou pra frente. Se eu apertar o Alt, tanto faz Mac como Windows, e o Tab, eu vou pra trás. Ok? Vou andando pra trás. Mas pra isso, aquela função ali tem que tá em azul, tá vendo? Tem que tá acesa. Se ela estiver desligada, eu não vou mais andar de Transient em Transient. Eu vou andar de Take em Take. Sem selecionar. Só o meu cursor que vai andar de Take em Take. Então, vamos lá. Se eu desligar ela, o atalho pra ligar e desligar o Tab to Transient, é o Alt, Command, Tab, no caso do Mac, né? Alt, Command, Tab. E no caso do PC, é o Alt, Control, Tab. Rola uma confusão quando a gente vai falar de Mac e PC, né? Então, vamos lá. Tô no Mac, Alt, Command, Tab. Pronto, desliguei. Reparou que apagou lá, né? Agora eu vou apertar o Tab. Repara que ele não vai mais andar de Transient em Transient. Ele vai andar de Take em Take. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Foi pro final do último Take. Porque eu só tenho esses, tá? Como que eu faço pra ir pra trás? Alt, Tab. Porque ele substitui a função Tab to Transient. Quando tá ligado, ele anda de Transient em Transient. Quando tá desligado, ele anda de Corte em Corte, né? De Clip em Clip, de Take em Take. Então, vamos lá. Eu vou mostrar algumas funções bem legais, tá? De movimentação de Take. Já falei pra vocês da seleção, né? Por exemplo, posicionar cursor. Aperto o igual do teclado numérico. Seleciono lá, compasso 5, por exemplo. Ah, mas eu queria selecionar compasso 5 e 6 inteiro. Então, ó. Eu vou posicionar, né? Com a tecla, a barrinha lá do teclado numérico. Aperto a barra de divisão. Apareceu lá. 5. Escrevi 5. Ok. Aperto a barra de divisão de novo. 7, porque eu quero até a cabeça do compasso 7. Ok? Vou selecionar os dois compassos. Tá lá, dou Enter. Pronto. Tá selecionado. Agora, vamos supor... Vou desfazer a seleção aqui. Vamos supor que ao invés de colocar onde eu quero começar e onde eu quero terminar, eu quero selecionar um tempo, tá? Um determinado tempo. No caso aqui, ó. Eu quero selecionar dois compassos. Tá? Eu quero fazer uma seleção de dois compassos. Independente do compasso 5 ao 7, eu vou selecionar dois compassos. Como que eu faço isso? Eu aperto a divisão uma vez, outra vez, outra vez. Acendeu ali, ó. Tá vendo? Eu quero dois compassos, aperto o número 2, dou Enter. Ele fez uma seleção de dois compassos. Ah, mas... E se ao invés de compassos eu quisesse selecionar segundos? Tá? Aí você tem que mudar aqui, ó. O seu relógio, tá? Vem aqui, coloca minutos, segundos. Pronto. Você mudou o seu padrão de seleção. Ó, eu vou ligar o meu Tab to Transient, ok? E vou lá pro primeiro Transient forte lá. Tô aqui, né? Agora eu quero fazer uma seleção aqui de três segundos. Três segundos, hein? É bem pouquinho de três segundos. Então, eu vou lá com a barra de divisão do teclado numérico. Vou ali, ó. Seta pro lado, ok? Coloco lá três. E aperto o Enter. Pronto. Eu fiz uma seleção de três segundos, ok? Diferente da parte de bits e de compassos, de tempos e tal. Agora a gente tá trabalhando com minutos e segundos. Tá? Vou mostrar uma outra coisa também. Vou voltar aqui pro bar em bits. Pra esse vídeo não ficar muito distante, tá? Muito longo, né? Distante, caramba. Não ficar muito longo. Eu vou fazer uma seleção, ó. Desse trecho aqui. Vou lá pro final do meu take, tá? Vou aqui, ó. Vou colar esse trecho aqui. Letra V. Colei. Tá bom. Aí, olha que legal. Lembra que eu falei pra vocês no lance de apertar o Ctrl, ele vai pro início do compasso? Pois é. Vamos supor... Ele vai colocar o início do take onde tá o meu cursor, né? Então, vamos lá. Vamos supor que o meu cursor tá aqui, ó. No compasso 79. E eu quero colocar esse take com o início no compasso 79, ok? Aperto o Ctrl, no caso do Mac. Start, no caso do PC, né? Dou um clique no take. Pronto. Ele tá lá. Olha que legal. Vou dar um Z aqui pra voltar ao que tava. Vou aqui no compasso 79 de novo. Deixo lá o meu cursor. Ao invés de colocar o começo desse take lá, eu quero colocar o fim desse take aqui onde tá o cursor, ok? Então, eu uso dessa vez, no Mac, Ctrl, Command e dou um clique. Tá vendo, ó? Ele jogou o fim no compasso 79, ok? Agora, tem uma função muito interessante no ProTuz. Bem legal no ProTuz, tá? Que chama SyncPoint, tá? Vamos supor, ó. Eu tenho esse crescente aqui, ok? Vamos supor que esse transiente, ó. Vou apertar o Tab to Transient pra ele ir na cabeça do transiente, ok? Vamos supor que esse transiente aí, ele seja aonde eu quero posicionar. Pô, mas aí eu vou ter que fazer um corte aqui, letra A, tá? Você corta do cursor pro começo do clipe, tá? Se fosse a letra S, seria do cursor ao final do clipe. Olha aí. Tá, eu quero colocar esse trecho numa posição determinada que eu vou colocar o cursor lá. Então, eu posiciono lá o cursor aonde eu quero no take, tá aqui. Eu quero nesse ponto. Agora, eu vou apertar Command, vírgula. No caso do Mac. Se fosse PC, seria Ctrl, vírgula, tá? Você nota que aqui, ó, você tem uma... Agora, pintou uma vírgulazinha aqui, tá vendo? Tô fazendo uma setinha aqui, ó. Ele ficou marcado, ficou com uma setinha. Esse é o Sync Point. Agora, eu vou lá, ó, pro compasso 78, tá? Vocês já sabem como andar com o cursor com atalhos, né? Vou lá pro compasso 78. Eu quero colocar esse cara aqui, ó. Esse Sync Point no compasso 78. Repara que dessa vez não é nem o começo do clipe que eu quero colocar no 78. E nem o final. É aquele trecho que eu quero colocar no 78. Então, eu tô aqui com o meu cursor no compasso 78. Dessa vez, no Mac, eu aperto Ctrl, Shift e dou um clique no take. Repara lá, ó. Entrou bem no compasso 78. Se fosse no PC, seria o Start, Shift e dar um clique no take, tá? Aí, eu quero remover isso aqui, ó. Seguro Alt e apertado. Tanto faz, Mac ou PC. E dou um clique lá. Removi lá o meu Sync Point. Agora, se eu quiser deixar lá também, tanto faz. Tá lá, tá? Caso vocês tenham alguma outra dúvida de movimentação de cursor, de seleção, tá? Me chama aí no WhatsApp e pergunta que eu faço um vídeo personalizado pra vocês. Então, é isso aí. Eu sei que vídeo é atemporal, mas hoje é sexta-feira. Essa semana foi difícil. Então, eu não sei se você tá assistindo esse vídeo na sexta. Mas pra quem tiver assistindo esse vídeo numa sexta-feira, eu quero deixar um excelente final de semana pra vocês. E também quero aproveitar pra pedir, se você tá curtindo os vídeos e o conteúdo aqui do canal, tá? Se inscreva no canal, ativa aí as notificações, tá? O fato de você se inscrever aqui e curtir, clicar no curtir dos vídeos, me ajuda bastante com o engajamento aqui. E me ajuda também a produzir mais e mais material pra vocês. Então, se vocês gostaram aí do vídeo, não são inscritos ainda no canal, se inscrevam, por favor. Clicam, cliquem em gostei. E me sigam lá no Instagram que eu tô postando vídeo sempre sobre várias coisas do Pro Tools. Tem muito vídeo lá que não tem aqui ainda no YouTube. Então, conto com vocês. Obrigado. Bom final de semana.